Galera, e um dos concursos lendários, que ainda não saiu, é a Polícia Federal pra gente administrativo. E temos mais um ano e mais um pedido pra que esse concurso saia. A gente vai entender hoje se de fato esse concurso pode sair, vagas, etc. Vem comigo, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Augusto, e bem-vindo a este canal dos maiores canais de concurso público do Brasil. Galera, o seguinte, Polícia Federal, agente administrativo, cargo lendário. O último concurso, se não estou enganado, foi 2014, acho que foi isso mesmo. Então tem dez anos, né, a gente pode colocar assim. E o que que acontece, né, pra você entender, né, o que que é o agente administrativo da Polícia Federal? É um policial federal, né, ou seja, trabalha na estrutura, mas ele não é da carreira policial. Então, assim, ele não tem porte de arma, não anda armado, não tem curso de formação, ou seja, é mais burocrático, é mais administrativo. Quem é essa pessoa? É a pessoa, às vezes, que tá lá numa delegacia emitindo passaporte, trabalha de parte, na parte interna, e aí a Polícia Federal tem uma estrutura enorme. Então você pode trabalhar na emissão de passaporte, você pode trabalhar em delegacias da Polícia Federal, você pode trabalhar na logística, você pode trabalhar nos recursos humanos. Então, assim, é um campo muito grande, né, e é um concurso, né, que você é um servidor federal, o salário hoje tá por volta de cinco a sete mil reais bruto, então, e exige apenas o nível médio completo, né. Ainda não mudou, né, a gente tá vendo um movimento, digamos, nacional de mudança de escolaridade desses cargos tradicionais de nível médio, então a gente pode falar aqui do técnico de seguro social do INSS que quer alterar pra nível superior, a gente teve o técnico judiciário do poder judiciário federal que alterou pra todas as carreiras, temos o técnico administrativo do MPU, Ministério Público da União, que também conseguiu a mudança, e com certeza uma das pautas aí da Polícia Federal é essa também, né, essa elevação de escolaridade pra valorizar a carreira, conseguir aumento salarial, etc. Mas, por enquanto, é apenas nível médio. Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Esse aqui é o pedido, né, eu já vou explicar pra vocês como funciona esse pedido, mas olha só, eles pediram aí 626 vagas pra nível médio de agente administrativo e 163 vagas pra nível superior distribuídas em várias carreiras, eu dou destaque aqui pras principais, né, administrador, assistente social, médico com 70 vagas e técnico em assuntos educacionais com 13 vagas. Então, totalizando 789 vagas. Hugo, o que são esses pedidos, o que que acontece agora? Galera, esses órgãos, né, principalmente Polícia Federal e tal, que estão, eles são do Poder Executivo, então eles estão atrelados ao Poder Executivo, o que significa que, em resumo, o Presidente da República, ele tem que autorizar, né, então ele tem que liberar o orçamento pra fazer esse concurso. Então, é normal, todo ano, principalmente a Polícia Federal, né, ela tem uma tradição de, há muito tempo, fazer isso, pro concurso, não só pra área policial, mas principalmente pro concurso administrativo. Todo ano ela faz um ofício e solicita, junto ao Ministério de Gestão e Inovação, a aprovação. Então, ela fala, olha só, Ministério, a gente tá precisando aqui, nesse caso, de 789 vagas, esse é nosso plano, é, a gente quer nomear esse pessoal até 2025, a gente tá precisando, a gente tá com esse déficit, a gente tem esse número de vagas, então ela coloca um motivo e explica detalhadamente, né, pra onde vão essas vagas, quais são os cargos, etc. O Ministério da Gestão avalia isso, olha o orçamento e fala, bem, ele pode ter duas, algumas opções. A primeira é negar, né, que é o que o Governo Federal vem fazendo ao longo dos últimos anos, né, pro concurso de agente administrativo da PF, porque todo ano a PF solicita, e o Governo Federal nega. Então, a PF solicita, o Governo Federal nega. Eles pedem, o Governo pode falar, não, não vamos liberar, não tem dinheiro, pronto. Outro ponto é, cara, vamos liberar com todas as vagas, então vocês pediram aqui 789, beleza, tá autorizado, faz o concurso. Ou eles fazem o seguinte, olha, vocês pediram 789, mas, cara, só tem verba pra 300 vagas, então a gente vai liberar 300 vagas. Essas são as opções. Historicamente, o concurso da PF administrativo tá sendo rejeitado, então todo ano eles pedem, pedem, geralmente isso, pessoal, 500 a 800 vagas, eles vão e fazem ofício, não é atendido, não é atendido. Então, por isso que eu trago a notícia pra vocês aqui, de que, novamente, a PF faz essa solicitação, a gente tem um adicional que a gente pode falar que é, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, eles fizeram um plano geral de cargos aí, basicamente, né, unificando as carreiras administrativas da área policial. Então, é um plano que unifica, né, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, numa carreira única para a área administrativa, né. Ainda não foi pra frente, mas é algo que tá sendo estudado, e a gente tem aí vários reuniões, etc, 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 né, que eu trago até pra vocês aqui a citação, né, olha só. Nesse caso aqui, o presidente da FENAPEF, que é uma federação nacional dos policiais, né, falando que, ó, acreditamos que o ideal é que tenha concurso pra carreira administrativa, nós precisamos de concurso pra essas carreiras. Com eles trabalhando na área da parte administrativa da PF, possibilita que policiais possam ir para a parte fim da polícia. Então, o pedido tá aí, pessoal. Algumas, aí agora algumas considerações, rapidinho. Vai sair? Não sabemos. Historicamente, a polícia sempre pede e nunca é atendida. A gente tem uma tendência agora, desse governo, de aprovar esse tipo de pedido, né, o governo vem, pô, liberou Caixa Econômica, liberou INSS, liberou vários concursos de ministérios, liberou concurso do CNU, então há uma tendência de que esse pedido seja acatado. Mas é cedo pra gente falar. É cedo pra falar. Mas, 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 você poderia estudar já pra esse concurso. Por quê? Ah, o Gustafão pode estudar pra um concurso que não tem chance de sair. Não. É porque esse edital, especificamente, ele, na minha opinião, é o edital mais completo pra área administrativa. Não existe outro, tá? É um dos mais completos. Se você batesse esse edital, por exemplo, Hugo, fechei o edital da PF administrativa. Você faria MPU, você faria até o próprio INSS, você faria CNJ, você faria STF, você faria STJ. Ou seja, todos os concursos administrativos, né, pra esses órgãos que eu falei aqui, você faria. Fechando o edital da PF administrativa. Por quê? Porque é um edital muito completo. Português, informática, constitucional administrativo, administração geral, arquivologia, administração de recursos materiais. Então, é um edital super completo. E é um edital complexo, porque ele é grande. Então, se você não tem base nenhuma e vai esperar esse edital ser autorizado com banca, não vai dar tempo de você fechar, provavelmente. Então, basicamente, cara, o que eu recomendo pra você é fechar esse edital o mais rápido possível, né? Porque é uma carreira que você aproveita pra todos os concursos. Com exceção, óbvio, do quê? Da legislação específica. A legislação de planos de cargos e carreiras da PF, uma lei específica, você não vai aproveitar. Mas o restante, você aproveita em tudo. Então, eu acho que é uma boa, sim. Mas vamos ficar atentos. Não tô aqui pra vender ilusão pra ninguém. Porque, né, historicamente, o governo nunca autoriza esse tipo de concurso, né? A gente fica esperando, esperando, esperando. Mas vamos ver o que que sucede. Agora, eu quero saber sua opinião. Tá animado o PF administrativo? Eu acho que é o único, né? Porque os Correios, ó. Caixa já foi. Banco do Brasil já foi. Correio já está autorizado. Tá faltando o quê? PF administrativo, né? Os lendários concursos do Brasil aí. Quero saber sua opinião. Vai fazer esse concurso? Está afim? Já deu uma olhada no edital? Vou deixar o link aqui também, pessoal, na descrição. Pra você olhar o último edital. Então, dá um clique aqui. Você vai cair pro edital da Sebrasp. 120 questões. Você dá uma olhada no conteúdo programático. Como que foi a prova. Bons estudos. Boa semana. Se inscreve no canal que tem conteúdo a semana inteira. Um abraço. Valeu, pessoal.